Quer saber mais sobre as cores que serão tendência no ano de 2022? Então continue assistindo esse vídeo! O mundo surreal. A imaginação é uma ferramenta poderosa do inconsciente, que traz conforto, otimismo e escapismo. No mundo surreal, o fantasioso, artístico e psicodélico retratar aquele lugar onde o nosso pensamento se refugia em dias difíceis. Vem representado por cores enérgicas, com tons envelhecidos, cores vibrantes e cítricas. A primeira paleta de cores apresentada pelo mundo surreal é a Fantasia Retro. A paleta Fantasia Retro é exatamente o que o nome sugere, uma volta nostálgica e fantasiosa ao passado. As cores dessa paleta são montanha encantada, barro vermelho, orégano, terra arada, banana com açúcar, rosa tau e azul etéreo. A segunda paleta é o remix artístico. Aqui se traduz no desejo de remixar os experimentos artísticos, trazer de volta as experiências e tendências que foram legais há alguns anos e que a gente não conseguiu vivenciar dentro da nossa casa nessa época. As principais características das cores dessa paleta é a sua simplicidade, energia, felicidade e ousadia. As cores dessa paleta são sonho celeste, suco de uva, seiva de cajueiro, brilho da esmeralda, esconderijo misterioso, marmelada, manteiga fresca e andúrio. A terceira paleta é as sombras preciosas. Essa paleta apresenta nuances profundos e sombrinhos, tratados como um contraponto necessário no mundo. É como sentir medo, mas também reconhecer o glamour da noite. Ver os tons escuros como tons da revolução. As cores dessa paleta são suco de uva, eclipse, sonho celeste, marrom luxo, volta ao mundo e esconderijo misterioso. A quarta paleta é a ateliê psicodélico. Aqui é expressada a vontade de se cercar de cores, de festejar a vida com o otimismo e criatividade. Vale tudo pela busca da diversão. A gente aprende a usar as cores sem medo, muitas vezes até com uma pitada de ironia. Essa é uma paleta para se expressar, chocar, para desafiar os conceitos da nossa cultura atual. Nessa paleta as cores são vibrantes, divertidas e felizes. Perfeitas essas quatro paletas do mundo surreal, né? Eu amei as cores dessa paleta. E a minha queridinha é a marmelada. Se você se identificou com uma das mais de 20 cores apresentadas aqui, deixe seu comentário aqui embaixo, ok? Um beijo e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!